Você não tem noção do amor que eu sinto, muito grande. É um amor tão grande que eu não quero nem ver eles, né? Pra não magoá-los com as palavras lindas e os buquês de flores que eu tenho a falar pra eles. Gente, eu sinto assim quando eu olho pra cara deles. É tanto amor que eu sinto quando eu vejo uma assim. É um amor tão grande que me dá até nojo de tanto amor que eu sinto. Porque aí você olha pra tudo que tá acontecendo, todas as maravilhas, né? Todas as coisas maravilhosas. Aí você olha pro rosto deles assim. É um amor tão grande que às vezes dá vontade de... Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se vocês sentem mesmo, né? É poucos que eu conheço, mas muito pouco mesmo. Dá pra contar nos dedos. E isso me leva a mais suspeita ainda. É muito pouco, mas quando eu vejo assim... Gente do céu! E eles ainda continuam defendendo todo esse amor que está acontecendo, né? Eu queria saber o que que eles assistem. O que que eles veem. O que que eles têm de informação pra... Pra ter tanto... Nossa, pra colocar a mão no fogo. Por esses caras, né? É complicado, gente. É muito, muito, muito complicado. Vamos lá. Vamos lá.